Música 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 Yeah! Academia Alegria com música de rua Daniela Mestre Que astral, gente! Coisa bonita que é a fé! Olha, muito legal! Professora Lili Andorado Preste atenção ali porque Daqui a pouquinho, apresentação Da segunda academia, academia Andréa Baé, 10 infantis Você não pode perder, vamos dar um tempinho Daqui a pouco tem muito mais, opa! Música Música